Fala, Lassalto e Gololingados do Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área e hoje a gente tá aqui pra inaugurar os desafios de futebol E hoje eu trouxe pro canal dois caras que fazem parte da equipe aqui Gabriel Marinho, o redator e Marcelo Malakias, nosso fotógrafo Fala aí, Marcelo! Fala, galera! Participando desse desafio aí, mostrar pra essa galera como é que joga bola Vamos ver se curou, manda bem! E aí, mano? É isso aí, men! É pegada boleiro, fazer gol e é isso aí mesmo! Gabriel falou que vai imitar a tinga aqui hoje então vocês podem esperar coisa ruim Não! Deus! Por favor, não! 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 Vamos lá, vamos conversar o desafio vai ser desafio travessão básico pra iniciar os trabalhos E quem acertar mais vezes travessão ganha, são 5 chances de cada. Vamos que vamos! Seria massa se tivesse um João Sorrisão, tá? Dá... Marrede! Acertou, miserável Bateu no travessão Bateu no travessão Bateu no travessão ali Não Como você é burro O segundo era pra ser o Vitória Mas vai ser Gabriel Pelo menos ele já tá melhor que a Lana No gol tá botando aí Aquele jeito, preparado, vai Esse é na quinta Esse é na quinta Esse é na quinta Os caras falaram que só iam acertar quando o Vitória fosse campeão brasileiro Olha o que deu aí O barbaço vai decidir O barbaço vai decidir Você é o bichão mesmo hein doido Meu Deus Errou Que isso Barbaço vai decidir Juninho na bola Não é assim Meu pé tá torto Meu pé tá torto, vou editar isso aí Certamente que sim É a quarta Valeu Tá roubando mais que daronco voada É agora, é agora É agora, é agora As palavras, mete suas palavras Errou Véi, ainda bem que a gente é só torcedor A gente não joga Barril Olha lá, o famoso migué De que a bola tá murcha Já viu o craque joga com bola murcha Como nós somos bem carniceiro mesmo Os caras limitados Ninguém acertou nada Nada Três de cada Pra pelo menos ver se alguém ganha essa bagaça Sendo que eu acertei um ali Disseram que foi na volta Não Acertou Menino Menino Foi na volta agora? Olha o coroa tirando onda aí, papá Pra vocês aí que falam que os trintões não jogam mais Olha aí, olha o coroa aí No ângulo só pra ficar bonito Já acertei muito mesmo Você é o bichão mesmo, hein, doido Virando a cara Agora é a hora Vai, Nonato Vai, Nonatinho Errou Olha aí, Zé Boteco Zé Boteco Parece que o vovô vai ganhar, hein É a última, hein Nada de gol Nada de gol Vamos lá, né, tentar impedir aí Que a terceira idade De cabeça Sabe como o Bahia só decide no final Só decide aos 45 do segundo Toca pro pai Vai o barbaço Ah, meu Uh E o vovô venceu O vovô venceu Aí, ó Inspirando-se em Juninho A bola do jogo Aqui, ó É, pessoal Nosso fotógrafo ganhou Marcelote Representou aí Conseguiu vencer os novinhos aqui Mas faz parte, né Foi só o primeiro desafio Mas acompanha os próximos Que estão por vir E o vovô mostrou aí Como é que faz, hein É isso, pessoal A gente vai voltar Com mais desafios de futebol Entre a gente mesmo Depois podem aguardar Que virão com alguns jogadores Que a gente vai tentar conseguir aí Pra trazer pra vocês Alguma interatividade maior Ou até trazer vocês inscritos também Torcedores do Bahia Então é isso, galera Vai deixando o like Comenta aí o que é que vocês acharam Compartilha com todos os amigos Todos os familiares tricolores Que vocês sabem que vão curtir o canal E é isso aí Tamo junto Eu sou Mais Bahia Eu sou de primeira E você?